Madrugada Chegou, coração, só pulso seu nome Não sei de mais nada do mundo lá fora E agora é só nós dois No meu pensamento, sou você pra dar um tempo Nessa minha sede de viver em paz Eu não me contento Com apenas um momento De você eu quero mais e muito mais Uma vida inteira com você É tudo que eu quero Espero Uma vida inteira com você É tudo que eu quero Espero Olha tudo em minha volta e só vejo seu nome E uma vontade de pegar o telefone Medos, anseios, vontade de ficar na paz Com você eu quero tudo e muito mais Escrevi o homem de ódio e pensa que toda semana E o seu corpo na moldura da cama O futuro nasce agora, a vida louca é no passado Muito prazer, eu sou seu novo namorado Chegou, coração, só pulso seu nome Não sei de mais nada do mundo lá fora E agora é só nós dois No meu pensamento Sou você pra dar um tempo Nessa minha sede de viver em paz Eu não me contento Com apenas um momento De você eu quero mais e muito mais Ei! Uma vida inteira com você É tudo que eu quero Espero Uma vida inteira com você É tudo que eu quero Espero Espero De você eu quero mais e muito mais Você não faz ideia do bem que me faz Com você a vida é mais e muito É tudo que eu quero Espero Espero